Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, olha aqui, essa caixa aqui, ó, tô ansiosa pra abrir, veio pela Expresso Azul, foi a Luciana e suas orquídeas e artesanato que me enviou. Gente, vamos ver o que que tem aqui, né? É, vamos lá ver. A caixa veio bem embaladinha, gente, olha aqui pra vocês, ó, peguei uma parte aqui pra cortar, veio bem embalada, ela embalou, ela postou lá de, veio de Rondônia, né, gente, essa caixa. Enviou, foi dia 29, foi o 5, ou foi 28, ela enviou lá pra cá, então, eu tô ansiosa, pessoal, a caixa tá bem lacrada, desculpem aí o mau jeito, mas o que eu tô tirando aqui de dentro, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, sigam aí com os orquídeos na varanda, quem não for inscrito, a gente vai chegando agora, se inscrevam no canal, pra dar aquela força pra nós, né? Pra gente ficar sendo malo, pra poder estar postando vídeos pra vocês maravilhosos. Pessoal, vocês fazem uma visita lá pra Luciana e suas orquídeas e artesanato, mandou uma cartinha. Ai, gente, olha aqui, que coisinha mais linda que ela mandou, gente, ela faz máscara. Olha que coisa mais linda, pessoal. Linda, né? Ela faz artesanato, lindos os artesanatos dela, e ela trabalha com máscara. Ó, Luciana, minha querida, muito obrigada, viu? Mandou até uma cartinha aqui, coisa mais linda. Eu fico, assim, até arrepiado. Olha, gente, que coisa mais linda que essa máscara, pessoal. É, vocês me desculpem, gente, tá? À noite, se não tiver boa imagem, à noite. Mas eu não poderia deixar de abrir essa caixa agora, gente. Gente, olha aqui. Nossa, gente, olha aqui. Madeira, é, peroba rosa, essa madeira, gente, é um peso, ó. Nossa, olha o tamanho, gente. Olha o tamanho. Eu sempre fui doida, gente, por uma madeira de peroba rosa. Olha a outra aqui. Olha que linda, gente. Vai caber um punhado de orquídeo aqui. Tem mais ali, mas eu vou deixar ali. Olha aqui, gente, orquídeo que eu não tenho. Muito difícil de se encontrar. Uma espatobrotis Pricata Linda Ai, Luciana, muito obrigada, viu, minha querida? Chegaram bem as orquídeas, ó. Um cataceto É O articulato. Depois eu vou ver o nome certinho e vou falar pra vocês. É, deixa eu ver o que mais aqui. Tem até um palito aqui que se quebrou. Olha aqui. Olha. Isso aqui é violácea, gente. Olha. Que linda, gente. Olha aqui. Isso aqui, não sei. Acho que é ela mesmo que mandou. Olha aqui, gente, a violácea. No tronquinho. Olha a identificação dela. Tá aqui. Não posso deixar perder. É Olha aqui mais uma mudinha Que ela mandou. Vou hidratar elas. As bichinhas. Olha aqui, ó. Que lindo esses bobinhos. Olha. Ai, Luciana. Obrigada, viu, minha querida. Nossa. Essa caixa veio de longe, gente. Essa aqui é uma muda de Orquídea baunilha, gente. Que ela mandou pra mim. Olha. Que linda. Baunilha. Olha aqui. Outra orquídea. Estava com um brotinho novo. Ó, o brotinho. Por conta da viagem. Ficou preto. Mas não tem nada. Virar outro. Olha aqui. Que gracinha, gente. Já veio no vazinho. Uma espatogrotes. Quimbaliana, gente. Vou cuidar dela. Foi muito carinho. Olha a outra violácea. Linda. E aqui dentro tem mais madeira, gente. Aqui dentro tem mais madeira, ó. Olha aqui, gente. Que tamanho. Pra me pôr as minhas orquídeas, gente. Que coisa gostosa, hein. Ai, meu Deus. Olha aqui, gente. Sempre fui doida com um cascão desse aqui, ó. Olha. Isso é tudo de peroba rosa, gente. Linda. Olha a fruta. Adorei, hein. Amei, Luciana. Muito obrigada, viu, meu anjo. E você é um anjo que aconteceu na minha vida. Eu vou hidratar essas orquídeas, pessoal. Depois vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Ok? Pessoal, mostrando aqui pra vocês as orquídeas que vieram na caixa. Essa aqui é uma catleia violácea. Que eu não tenho nenhuma. Luciana não me disse a cor dela. Só sei que é uma catleia violácea. Então, veio essa já no fronquinho, ó. Hidratei elas. Veio essa. Essa aqui também é uma catleia. Deve ser uma violácea. Ela disse que a amiga dela leva lá pra ela recuperar. E ela ia mandar pra mim recuperar também. Ó. Vou cuidar delas com muito carinho. Aí veio essa também. Também parece uma violácea. Então, são quatro. Aí veio essa daqui, ó. Com esses bulbinhos. Essa aqui, eu não sei qual que é. Essa é a... Spatogrotes. Pessoal, essa aqui já é muito difícil pra se conseguir. É, não tem nenhuma. Vou cuidar dela com muito carinho. Vou estar preparando. Um substrato pra ela, ó. Já tem brotinho novo ali pra sair, ó. Linda. Essa aqui é uma orquídea terrestre. Essa é a orquídea baunilha. Que eu também não tenho. Ó. Aqui, ó. Ela é cheia de raizinha. Ela parece um cipó. Essa aqui, gente. É um cataceto. Osculato. É o osculato. O cataceto. Olha. Tem que estar com dois bulbinhos. E vai vir... Vai vir brotação nova, com certeza. Essa daqui... É a... Spatogrotes imbricata. Ela veio no vazinho. Neste vazinho aqui, ó. Só que saiu... Na viagem, saiu de dentro do vaso. Que veio de muito longe, pessoal. Lá de Rondônia. Oceano é um amor, hein. Enviou pra gente com todo carinho. Todo amor. Nós não nos conhecemos. Nós somos youtubers. Nós temos uma amizade muito grande. Assim. Virtual. Olha aí. Que linda essa aqui, ó. Ó. Já enraizadinha. Só amarrar no tronquinho. E ela vai se desenvolver maravilhosamente bem. Olha aí. Vem duas mudinhas iguais. Também não sei a identificação. Se eu descobrir, estarei mostrando pra vocês. Olha aqui. As madeiras que vieram. Peroba rosa. Pessoal, olha o tamanho desse cascão. Que coisa linda. Cabe várias orquídeas aqui. Olha aí pra vocês verem, ó. O tamanho dessa madeira, gente. Olha que linda. E veio mais duas molachas. Dá pra mim fazer a festa aqui, gente. Estou muito feliz, Luciano. Muito obrigada. Que Deus abençoe você grandemente. Pessoal aí do canal. Que Deus abençoe vocês também, gente. Que o nosso dia seja abençoado por Deus. Como tem sido, né? Graças a Deus. Até mais, pessoal.